Turma da Tibatinha Pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão Passando, sarrando, ou passando, sarrando o bonde Passando, sarrando, o novinhado vai pra onde? Passando, sarrando, ou passando, sarrando o bonde Passando, sarrando, o novinhado vai pra onde? Tô te vendo, hein? Não se esconde Tô te vendo, hein? Não se esconde Pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão Vai, vai, pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca, 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 tabaca no chão Vai, meu DJ, joga pra cima Tá pesado, hein, gileno? Vem que vem! Esse é o DJ, gileno, está lá no paredão Pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão Vai, vai, pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão Passando, sarrando, passando, sarrando, bonde Passando, sarrando, o novinha tu vai pra onde? Passando, sarrando, passando, sarrando o bonde Passando, sarrando, o novinha tu vai pra onde? Tô te vendo, hein? Não se esconde Tô te vendo, hein? Não se esconde Pancadão, joga tabaca no chão Ô pancadão, joga tabaca no chão Vai, vai, pancadão, joga tabaca no chão Ô pancadão, joga tabaca, 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 tabaca no chão E o gileto vai, salando, vai, vai Só no bichu, bichu